É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Ó, eu franco no beat de novo, botando o baile pra tremer O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro É que eu tava no baile, eu avio o lançar na mão Disse que curti meus trajes e o meu jeito de vilão Foi só combata absurda, desce gelo no copão Joga com força essa bunda que nós te dá condição Então vai levando sequência de pente Reflexionando pros menor envolvente Hoje é dia de bailão, nós é pura atividade E o radinho tá tocando e as puta tá na maldade Então joga, joga, joga a buceta na pica Então sobe, desce, rebola pros cria Ela vem jogando a bunda só na onda da balinha É tiro na tua buceta e na buceta da tua amiga É tiro na tua buceta e na buceta da tua amiga É tiro na tua buceta e na buceta da tua amiga É que eu tava no baile, ela avio o lançar na mão Disse que curti meus trajes e o meu jeito de vilão Foi só combata absurda, desce gelo no copão Joga com força essa bunda que nós te dá condição Então vai levando sequência de pente Reflexionando pros menor envolvente Hoje é dia de bailão, nós é pura atividade E o radinho tá tocando e as puta tá na maldade Então joga, joga, joga a buceta na pica Então sobe, desce, rebola pros cria Ela vem jogando a bunda só na onda da balinha É tiro na tua buceta e na buceta da tua amiga Fraco tá tipo Al-Qaeda, lançando só bomba E aí